E aí galerinha, belezinha? Fazer aqui esse vídeo pra vocês, pra atualizar o noticiário do Botafogo Tendo como fundo aí o mar de Capuí As belezas, olha aí que maravilha Olha só Olha lá ele Galera, o Botafogo volta a campo hoje E enfrenta o Cruzeiro Na abertura aí do segundo turno O Botafogo lidera o campeonato com 40 pontos Flamengo vem em segundo Com 37, depois o Palmeiras com 36 O Flamengo que joga hoje contra Atlético Goianiense dentro de casa O Atlético Goianiense costuma aprontar, cara Pro Flamengo, quem sabe é um tropeço do Flamengo O Flamengo que tem um jogo a menos Se mantiver esse ritmo aí, enfim Pode alcançar o Botafogo E o Botafogo pega o Cruzeiro Lembrando que o Botafogo perdeu pro Cruzeiro na abertura do campeonato A primeira rodada do campeonato perdeu pro Cruzeiro lá dentro Um jogo difícil, um jogo parelho E hoje o Botafogo joga sem Cuiabano Suspenso pelo Cartão Amarelo E o Marlon Freitas também Sem duas peças bem ofensivas Dito isso O Botafogo deve mandar a campo Hoje o seguinte time John, Damian Soares Bastos e Alexander Barbosa Eu Sinceramente Eu particularmente Mexeria na zaga Voltaria o Raul E eu no lugar do Bastos ou do Alexander O Alexander falhou Pelo menos em dois lances E num capital No gol No gol do 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 nosso último adversário São Paulo Segundo gol de São Paulo Gol do empate Colocaria o O Altri E o lateral esquerdo vai ser o Massal O Massal, cara Eu gosto dele porque Quando ele se empenha Pelo menos É Tem garantia de Uma melhoria defensiva na zaga Tem experiência Tem Tem punch, né Tem É um jogador Veterano Quer dizer Acho que dá pra segurar Ajudar a segurar a zaga O meio campo deve ser Gregory Danilo Barbosa E Tietê Eu iria com o Alain Já Já promoveria aí o Alain De saída Mas enfim Quem dirige é o nosso Cut, né Arthur Jorge E o ataque Luiz Henrique Chiquinho E Savareno Dá pra ganhar? Dá Claro que dá pra ganhar E é fundamental Que o Botafogo Vença o Cruzeiro Dentro de casa Tem que ser vitória Pode ser diferente A boa notícia aí Vocês viram ontem, né O Botafogo Finalmente se acertou Com o Dinesi E sacramentou aí A compra do Menino Mateus Martins Cria do Fluminense 21 anos Com uma experiência Boa Já internacional E Que vem Pra ajudar O Botafogo E Já pensando Também Na saída De Luiz Henrique E do próprio Almada, né O Mateus Foi reserva Do Luiz Henrique No Fluminense Então Você vê Você tem uma ideia, né Aliás O Central Botafogo Fez uma Tired, né Fez uma linha Sensacional Quem quiser saber mais Do Mateus Tá tudo lá No Twitter Do Central Botafogo Lá do Bernardo Fez um excelente Trabalho de pesquisa É E Fala de toda A carreira dele Passar Pela seleção De base Enfim É um talento, cara Esse Mateus É um talento E se Deus quiser Vai desabrochar O futebol maduro Dele no Botafogo Esse ano É pra Uma espécie De manutenção Não é Entrar e tal No lugar de um Ou de outro Pegando a manha E o ano que vem Vai ser o grande talento Botafogo Se Deus quiser E assim o Botafogo Vai apostando Nesses meninos E fazendo o que o texto Tinha falado lá atrás Trazer talentos Pra ganhar coisas Pelo Botafogo Deixar títulos No Botafogo Depois Ser vendido É o mundo Dos negócios É isso, né Não vamos ser inocentes Valeu, galerinha Aquele abraço, hein Não esquece De deixar o like Se inscreve Quem não é inscrito Um abraço Pra todos Os novos inscritos A gente já tá com Doze mil E Quase sessenta Inscritos Já temos quase sessenta Aí do décimo terceiro car Tá bem o canal Obrigado a todos Gratidão sempre Ontem vocês viram A história do Breno Quem não viu Vê aí Sensacional O Breno Que a gente conheceu É Em Timbal Muito legal A história dele, cara Ele e a família dele Breno Se tu estiver vendo Esse vídeo Um abraço pra você Grande Gilberto Ontem a gente foi Na casa do Gilberto O bicho foi demais Gilbertão Gratidão A nossa família Adorou te conhecer Conhecer a tua família É nóis, hein É nóis Os laços do canal Se fortalecendo Mais e mais No nosso Adorável Admirável Nordeste É nóis Aquele abraço, galera Tchau Fiquem com Deus E hoje vai dar fogão